3, 2, 1, olá YouTube, pá, estamos aqui para ver uma coisa diferente que é GTA RP, Vanilla Vice, Melhores Momentos, é o servidor de RP onde eu jogo e vamos ver aqui os melhores momentos, 4, por isso comentem, vocês gostam de GTA, gostam de CS, gostam de Valorant, gostam de LOL, comentem qual é o vosso jogo favorito e imagina vocês ver um comentário de alguém de CS e vocês não gostam de CS, vão lá e chamem de nomes e discutam uns com os outros, que é para aumentar o algoritmo, está bem, obrigado, vamos lá dar então uma olhada, Vanilla Vice, GTA RP, Melhores Momentos. Boa forma à fama! Uma merda, eu vou, eu, eu vou te dar uma última oportunidade... Para que é que a piada te podes entrar? Tiras as tuas ameaças de mim? Ok, então anda só. Então vamos pôr-los em cima. Não tem resposta. Ah, vira-lhe uma doença, muito complicada. Foda-se, aparecia-o ali e tocou o sub e já não sabia se o sub era do vídeo, se era daqui. Boa noite, putos de merda. Obrigado pelo, obrigado, obrigado pelo sub, seu puto de merda. Grande má fama, obrigado pelos 4 meses, caralho, estamos juntos. Muito complicado, a partir da próxima semana vai ser obrigatório usarmos todos de máscara. Máscara? Qual máscara? Este tipo de máscara é a única possibilidade de você não ficar doente. Estou a lhe a dizer, experimente lá, experimente lá, pode ficar. Ai, já experimentou, pronto, vai ter que pagar e desculpe lá, vocês já experimentou isso, agora nada para outro, só 500 dólares. Quanto? 500 dólares e vai me pagar já aí. Me paga, me paga, me paga, me paga, você já puto a máscara com quem vende, me paga a puto da máscara, não estás a brincar e... O que foi disso? Estou a pensar. O que dizes? Ou conversas agora ou não conversas nunca? Sabes quem é que ainda está junto, ou que lembra? Quem? Os colhões! Ok. Sim, entenda mesmo, estou a volta. Se não se elevar, estou a mosca o caralho. Uma vez fui fazer uma rota com o Juan, meu, o gajo capotou-me o caminhão, imagina. Olha, foda-se, eu e a Mia vínhamos aqui atrás, foda-me-nos todos. Xazã. Dá para ir, oh! Olha. Estás bem, rapaz? Eu disse para pôs a cinta. Foda-se, caralho! Trupes de merda, pá, cabrão! Abra o hype train, vamos embora! Uma saída limpa, sem picos... Mas que é, Niki? Certo. Em troca do refém, com liberdade. Uhum. Exatamente. E quer que vocês, outra coisa, quer que vocês peguem no meu carro, levem uma oficina, arranjem o carro todo e tragam? Ah, não acho que eu estou a pedir demasiado. Quero não ser para portar os colhões! Ih, caralho! Quero de ir para cima, mas não é! Não, foi dica, foi dica, caralho! Ai, 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 e depois eu meti também uma que era assim. Eu tenho bué da cash! Não ando com trocos! A polícia é isso, grandes porcos! Ih, caralho! Ai, 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 ai! Foda-se! Olha, curto para o Milindros, ele devia fazer mais vezes. Ai, mãe, que é, podes entrar? Pessoal, 100 bits, um sub de oferta, uma rosinha, um leão bebê, um leão marinho, podem abrir o hype train. A CMP3, a ponta é essa, caralho! Claro, caralho! Ah, vou botar. Boteste ela no carro? Tu não consegues, tru! Tem que ser outra pessoa, tru! Tu és megazol do gerador! 1.200 subs de oferta neste canal! Tu és meu, do brisca-dol! Tu és... Obrigado pelo sub, seu puto merda! 1.200 subs de oferta neste canal, o meu boi é magnata, caralho! É para respeitar! Este é, 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 este é o stream dos magnatas! Foda-se, 1.200, que anda maluco, caralho! Que veja que és lindo, caralho! Que anda maluco, foda-se! Olha em câmera isso, pá! Ah! Foda-se! Foda-se, ele teve que se acalmar, não é, mota? Foda-se, foi muito grave o último mês! Devia ter parado para comer primeiro! Foda-se, 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 foda-se! AI SLUDMAN Não desligues, não desligues, King! Eu vou fazer um refém, tá bem? ��? King! Bora! Diz-me, diz-me! Insane, que susto! 겠죠? O que? Estou, estou, estou! Vai com calma… King, vai com calma! Bota cego, acho que eles não estão connosco Ora estou todo atredoado Bora, bora, acho que eles não estão connosco Eu acho que os fudia todos, mas Sem querer A sério, acho que sem querer os fudia todos Mas não sei de saber Estou muito curioso Opa, não Opa 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 Tirei que liso, tirei que liso, mano, por favor Não, mano, o que é esse mal-modrido? A esquerda, a esquerda Não dá, não dá, estamos encurralados Bom, não me digas isso, bravo Fica meio desfocada É que ontem fui ver a minha volta no GTA Está meio desfocada às vezes, mano What the fuck, boy Não, não estamos, não estamos Espera aí que eu estou a ver Os mesmos estão trancados Estamos trancados a merda Bem, bem, eu estou a ver aqui atrás Ai, ai, ai Atum O que é que foi isto? Não era atum, era arroz Mas caralho Ah, a volta ontem está tudo desfocado no GTA Mas Mas aqui estava bem, pá Ah, mas ontem o GTA estava bem Ele na live Mas na volta está toda fodida, pá Mas eu aí tenho que fazer uma coisa Um bitrate, ó caralho Sim, mas é aqui onde diz Mas é aqui na saída Onde diz taxa de bits de áudio, não Acho que não sou eu Está tudo igual Não era atum, caralho Era arroz Mas eu senti uma coisinha no meu cu Sentiste? É, às vezes é uma lagartista Às vezes há lá que me subisse umas cobras E o que é que são? Metapode Ele salta, parece um macaco Ah, agora sim O que é que é que vais fazer? Senta-te ao lado, que é para não dar-se trono Estás a ajudar a sentar-te na hora? Ah, eu sento aqui Vou esconder-me Agora vou para trás também Deixa-me passar Você mexe de erva, põe o meu perfume Pô, mas este fácil saber é demais O que é que está aí, caralho, estava, pá Oh, foi malicão, Extreme Gaming Desculpa lá, pá Como é que é? Estão bem ou quem? Incrível, pá Anda foi malicão, pá Foi incrível os dias aí Ahm, Bargalho, podes entrar, pá Ele saiu Ele disse já estava a parar há pouco aqui Mano, a ver se os chamamos por cá para voltar Mas a reunião correu muito bem Anda foi malicão, pá É o Alex que está aí? O chat, pois ele divulga tudo Não sei se mete o chat em cima ou em baixo Vou puxar para baixo Quero repetir-lo Já, mano, eu tenho que falar com o teu editor Esse, pá Falou assim, disse-lhe ele que ia lhe dar uns trabalhos E falhei que o gajo já queima, pá Tenho que falar com ele O gajo é bueda bacana Bueda simpático Tivemos grande conversa, mano Só que é, pá Comecei a fazer contas e estava difícil, mano Vou ser pôr eu as reacts É mais fácil assim Aqui é fuso Alex Alex, não temos? Não percebi Quero repeti-lo Peraí Deixa-me ver o nome Ah, Luís, cara Se foda-se És tu, Luís Luís, foi incrível, pá Agora o mais incrível É o dinheiro na carteira, tá bem? Manda aí a transferência Se faz favor A transferência dos 7 mil euros Que eu fui receber aí a Famalicão Dinheiro para a conta, tá bem? Sei que é o mais incrível a entrar Foi 7 mil ou 9 mil? Foi aí fechado 10 mil? Não, e depois disse que fazia um desconto Porque era para vocês Que era a primeira vez Acho que a gente baixou para 7 mil Mas é pá Se quiseres mandar os 10 também, olha Amei por 3 mil Acho que aí baixei para 7, mas pronto Está incrível, bufo Tenho que falar aí com o gajo mesmo, mano Tenho que falar com o gajo Oi, você está... Para disfarçar Então é que quer dizer que é você? Bem, é verdade Então é filho que trouxe um negócio para Portugal e... Vou lhe explicar uma merda Os tempos Conheci uns gajos que vendiam uns perfumes Que você quando meteu ao perfume Você ficava Muito mais carismático E toda a gente que você tentava vender alguma coisa O people comprava logo! Eu vou lhe dizer que ele tem magia Os perfumes que eu tenho Só que ele não consegue trazer os perfumes destes para nós Está a vir de barco Só que eu vi de avião Vieram mais rápido Eles vieram de barco Calma que isto mais dos diazinhos estou chegando Vai ser a revolução da cidade Muito forte a atirar a Doritos Estive fugindo de Portugal por causa disso Que a polícia me apanhou A porta vai abrir Ajuda-me Ajuda-me a passar pela polícia A porta vai abrir, Brasil Eu vou para a porta A hora que chegou Eu vou para a porta Só preciso passar pela polícia Dá-me força, por favor Agradecemos toda a colaboração que tiveste por nós fazê-la Fizeste exatamente tudo o que esperávamos de ti Quem é o melhor pad do jogo? Parece o Serrec É, se tu te pintasses de verde é que pareciesse o Serrec É, parecia a tua prima É, e tu és sempre o Serrec Parecia a tua prima de quatro É, deixa-te a minha prima Mas a minha é que estou Ela é que não me deixa a mim, percebes? Sabe qual é a arma favorita dela? É Glock Está sempre Glock, Glock, Glock Fama ali cão, este aqui é o Fever Ei, amor Ei, amor Não, 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 não Olá, boa Ei Ainda não decidiste, cara? Olha para mim dentro do carro Vamos entrar para a blitz Oh Não quis dizer assim Não quis dizer assim Para a chuva Para a chuva Para a chuva Para a chuva Vou comprar o chapéu só para usar no carro Uau Uuuuuh! Eeeeee! Mano! Oh, isto é brutal! O bolo todo! Eia, mano! É filho! É filho! É o seu filho! Mas quem é você? É o Esquiel, ele! Então é o seu filho Easy! Filho, não acredito! Então, filho, por favor, pordoa-me! Por favor, pordoa-me! Deixa eu dar uma foto pra vocês os dois! Pordoa-me, por favor! Mas como assim? É o seu filho! É o seu pai do seu filho! Você pode me ver que você é o seu pai! É o seu padrasto, não é a mala, não é a mala! Não, não é o pai do filho! Ele é o seu filho, o Esquiel! É o seu filho do Ezequiel? É o seu filho do Ezequiel? Quê? Tu é filho... Não! Sim! Tu é filho do Ezequiel! Ah, agora não quer mais pra cima! Dá pra 5 euros! Até teve uma foto pra esperar! Os gachos são iguais, é? Ih, caralho filho! Olha, o pai está muito arrependido! O pai está muito arrependido! Peço desculpa! Pixe! 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 Eu não sei o que espera lá dentro, mas cá fora eu já sei! A Gialvana também caiu nisto! Ah, foi-te! Ah, foi-te! Ha, 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 ha! Isso é minha cadeira! O que é que foi isto? Eu vou... De seguido! Ele vem matar a Giovanna. A minha mãe está impaciente. É Giovanna! Olha também que eu mostrei Giovanna com o meu. Lembra-te que... se levarmos o corpo dela... ela nunca mais vai voltar a fazer. A minha mãe pediu para deixar isso bem assente. Mas se não o levarem, quem não volta sou eu. E não queres respeitar, nem ti, nem tu, mãe. Eu vou acordá-lo. Lembra-te bem, Basil. Nós temos as nossas diferenças. Igual uma escolha. Tu ouvi sirenes. Tu ouvi a sua escolha, Basil. Nós nunca vamos esquecer o quanto foste fiel a nós. Um excelente gesto da sua parte. Aliás, você pediu-me dinheiro ou esqueci-me de lhe dar. Toma lá. Eu tenho os perfumes para me vender, é isso? Tem que ser, senhores. Quanto o senhor quer? Quero... Vem aqui comigo. Sete. O carro já estou a buscar o carvão. Até já. Eia, mano. Mano, tirem-me o clipe aí para isto, por favor. Pá, obrigado. Obrigado. Eu estou incrivelmente bem estacionado. Não se preocupe. Você está bem, ele? Eu estou incrivelmente bem estacionado. Não se preocupe. Obrigado pela ajuda. Por favor. Por favor. Está a ver? Tenho bem de respeito, mo. Uhum. Mantenha-se assim, então. É? Só por causa disso faz... E aí, garalho. Mandei para os teus pés. Desculpa lá, mo. Faz ingresso, garalho. Não, não. Não, não. 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 Fazer um conviviozinho. É sim. Íamos lá à minha casa. Fazíamos um convívio. Eu dava-te uns presentes. Percebes? Em troca do convívio. Íamos lá os dois. Tenho lá Playstation 5. Televisões 4K. Grandes computadores. Aí lá podemos jogar um joguinho. Um FIFA. Estás a ver? Vemos os homens todos quase ali com os calções. Que as negras. Percebes? Foda-se. É para o caralho. Ai, meu Deus. Que preso. Tá bom, Elze. Veja lá. O volume tá bom. Olha. E aí, coisa tão boa. Oi. Que gostoso. Dá-lhe gostoso. Dá-lhe gostoso. Dá-lhe gostoso. Ah. Acessou-se aí. Está a falar o quê? Estava a dizer por você não falar a senhora. A senhora de idade. A senhora de idade. Eu sou novo, moco. Olha aí. Ela está mais perto do amor do que eu. Isso não se diz. Ai, que filha da mãe. Nossa senhora. Corla. Inflat. In the show. I'm desperate to spend the evening on my own. Corla. Oi, desculpa. Tu de és mesmo. Brutal, man. Tens de fazer mais a casa. Tu de és máster, né? Foda-se. Sou eu que vou morrer, né? Selecionaste-me a mim, não é? Eu não. Eu não posso fazer isso. Deixou a marca, de certeza. Oh, ele deixou uma marca, não é? Estou a sentir isso. Mas eu tenho uma pistola, sabes? Eu tenho isto, sabes? Estás a ver bem? Estou. E tenho uma bala. Hum? Tenho uma bala. Eu também tenho uma pistola dessas. Patry! Meu Deus. Ficou puto. Foi o momento que me deu. Não, eu moria com o xicredo. Eu também. Adeus. Minha agulha, afasta, 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 afasta. Obrei já não. Não sejas da folha. O porca vai buscar o avião de rio. Não te queixes já que o sabão não mata. Ora zumba na caneca. Ó na caneca zumba. O diabo na caneca toda noite Catrapumba pumba pumba pumba. Já passar esta linda brincadeira. Que tu vai mesmo acabar. Que eu só digo esneira. Que eu só digo esneira. Lindo pá. Mas incrível meu. pessoal dêem lá uma força no Youtube aí do boa, aumentam o likezinho deixam o comentário vou comentar também sou lindo passam lá o comentáriozinho muito obrigado Youtube, espero que tenham gostado desta react incrível quem quiser participar no Vanilla Vice podem inscrever-se se quiserem passar mais rápido nas candidaturas mandem mensagem 50 paus que vos mete dentro do servidor Paypal, MBWay estejam à vontade, mandem mensagem e obrigado Youtube, já agora comentem qual é o vosso futebol qual é a vossa religião e discutam nos comentários para aumentar o algoritmo muito obrigado Youtube e até à próxima